Tenta adivinhar do que é esse hambúrguer Se você falou frango, errou É hambúrguer de cogumelo empanado Sério, fica muito bom, suculento E é muito fácil Vou usar esse cogumelo shiitake que é do tamanho do pão Limpa com papel um pano e tira o talo Tempera a farinha de trigo a gosto Coloca água aos poucos até ficar nessa consistência pastosa Depois tempera a farinha de mandioca com sal e páprica Passa o cogumelo no líquido e na farinha Frita no óleo até dourar e sirva como quiser Olha a crostinha O meu foi maionese, cogumelo, tomate, alface E pique-lhes no pão tostado Bolinha de peixe vegano e muito fácil de fazer Olha essa textura maravilhosa Vamos começar cozinhando as batatas no vapor Até que sejam molinhas Processa o cogumelo até que esteja nessa consistência Passa para uma tigela Adicione limão, alho, pimenta, sal, cebolinha Alga nori e o purê de batata Mistura bem, adicione a farinha Mistura até que fique homogêneo Modela em formato de bolinho Frita em óleo quente Retire, escova o excesso de óleo e pronto Nhoque de abóbora com molho de laranja Pega sua abóbora cabotiã, tira as sementes Corta em tiras para tirar a casca E depois em pedaços menores Coloca em uma assadeira Joga um pouco de azeite por cima E leva para o forno pré-aquecido Enquanto isso, descasca a batata E coloca para cozinhar na panela Quando a abóbora estiver macia Tira do forno e amassa junto com a batata Coloca os temperos e mistura bem Coloca a farinha na bancada E amassa por cima Presta atenção que agora é a hora mais importante Você vai dobrando a massa em todos os lados Até ela ficar nessa consistência que dá para moldar uma bola Corta uns pedacinhos menores Enrola em formato de cobrinha E corta os nhoques Com tudo pronto, quando a água da panela estiver fervida Coloca sal e pode pôr as bolinhas Espera elas subirem até a superfície Para pegar com uma escumadeira Fui colocando em uma assadeira untada com óleo Para o molho é só bater os ingredientes no liquidificador Até ficar bem lisinho e passar para a panela Coloca os temperos e vai mexendo até ele engrossar Enquanto isso dá uma grelhadinha na massa em uma frigideira E depois pode juntar com o molho E tá pronto esse Tchau 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 Tchau